Bom dia, tudo bem? Eu sou o André Proença e o Ho'oponopono é uma técnica que nos ajuda a resolver feridas e mágoas do passado, eliminando bloqueios e crenças limitantes, nos levando ao caminho da paz interior, da felicidade e da prosperidade. Hoje eu trago para você uma meditação guiada para você ouvir de manhã cedo, se possível assim que acordar, acompanhada de afirmações positivas e da técnica do Ho'oponopono, que vão te ajudar a começar o seu dia com a mente mais tranquila, descansada, com o seu corpo relaxado, com paz de espírito, motivação e uma sensação de bem-estar. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu bom dia e o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável, no seu lugar favorito para meditar. Acomode o seu corpo. Ajuste a sua postura mantendo as suas costas retas e seus ombros alinhados. Deixe de lado todas as distrações. Feche seus olhos e comece essa meditação convidando o seu corpo a relaxar. Se conectando com o seu corpo como um todo. Se conectando com o ritmo da sua respiração. Se sentindo grato a esse dia que está apenas começando. Grato ao seu corpo. Se sentindo grato a sua respiração. Se sentindo grato a todas as oportunidades que o dia de hoje tem para te oferecer. Se por acaso ao longo dessa meditação a sua mente começar a devagar. Se por acaso você se perder entre os seus pensamentos. Está tudo bem. Você não precisa entrar em conflito com seus pensamentos. Não precisa se envolver com eles. Caso isso aconteça. Simplesmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Tá bom? Agora inspira profundo expandindo o abdômen. Expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. Sentindo toda a liberdade que o dia de hoje tem para te oferecer. E inspira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural. Deixando o seu corpo respirar por si próprio. E abrindo a sua mente e o seu coração para as palavras a seguir. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Hoje eu começo o meu dia me sentindo livre do meu próprio julgamento. Hoje eu começo o meu dia me sentindo em paz com o meu passado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Hoje eu começo o meu dia me sentindo pronto para recomeçar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Hoje eu começo o meu dia me sentindo livre das expectativas dos outros. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sou grato. Eu sou capaz de perdoar todas as pessoas que um dia me magoaram. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O meu coração está aberto para uma vida alegre e feliz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu mereço viver em paz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu estou livre para seguir em frente com a minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto livre da necessidade de reviver determinadas situações desagradáveis na minha mente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me sinto livre da raiva, da tristeza e da dor. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me liberto nesse momento de todo e qualquer sentimento negativo que eu carregava comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu apago da minha mente todas as lembranças ruins que impediam a minha felicidade. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sou a única pessoa capaz de criar a minha realidade. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. 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 rapidamente você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo e para o ambiente ao seu redor, movimentando pouco a pouco os seus pés e os dedos dos seus pés, movimentando pouco a pouco as suas mãos e os dedos das suas mãos, com calma, bem devagar, movimentando os seus ombros, o seu pescoço, e quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos, obrigado por estar aqui, aproveita o seu dia, Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.